Paciente com hemoglobina abaixo de 7, adulto, internado, hemodinamicamente estável, independente de estar na UTI ou não, tem indicação sim de realizar transfusão de concentrado de hemácias. Paciente com hemoglobina abaixo de 8 e que tem doença cardiovascular estável, devem sim ser transfundidos se estão com hemoglobina abaixo de 8. Abaixo de 8 também, se esse paciente for submetido a uma cirurgia ortopédica ou cardíaca, ele precisa de um concentrado de hemácias. Já o grupo de pacientes portadores de síndromes coronarianas, incluindo angina inestável e pacientes que estão com infarto agudo do miocárdio, eles têm patamares diferentes quanto ao nível transfusional. Se a gente tem um paciente que está em contexto de síndrome coronariana aguda e hemoglobina igual ou abaixo de 8, ele deve ser transfundido. Se esse mesmo paciente tiver com hemoglobina de 8 a 10, mas está evoluindo com dispineia, taquicardia, desconforto respiratório em geral, você deve considerar a transfusão. E o paciente que está evoluindo com síndrome coronariana aguda e instabilidade hemodinâmica ou uma isquemia em curso, esse paciente deve manter um HB acima de 10. Então, se ele está abaixo disso, ele deve sim ser transfundido. Quanto ao grupo de pacientes que estão passando por uma hemorragia aguda, a gente separa esse paciente em dois grupos. Um grupo, aquele que chegou na emergência e você identifica que ele perdeu uma volemia equivalente ou maior a 35% e um grupo de pacientes que você não consegue estimar essa perda volêmica, mas você vê que ele está sangrando e tem sinais de instabilidade.